Fica com ela Oi pessoal Eu ia limpar aqui mas estava dando festa Então agora eu estou na biblioteca Quem é essa aí no balanço? A Sarina Sara? Oi Sarina Oi Gaelinha Está gostando do balanço? Sim Depois tem a comida Mãe eu estou aqui Eu acho que ela quer escorrega agora Eu vou deixar ela aqui Eu vou deixar ela mais o amorzinho Está cheio Deixa eu pegar Está bem rápido Eu vou deixar o outro Vamos para o papo Vamos mamãe Vamos para o papo Solta a colher menina Que delícia Eu vou deixar o papo Será? Será? Ela queira Será que ela fez caquinha? Será que ela fez caquinha? Ela vai chegar Vê de cocô na calcinha, vai pro lixo. Vê de cocô na calcinha, vai pro lixo. Leca-te. Tem uma tecla assim. É. Pronto. Pode brincar, meu amor. Mamãe, mamãe. Olha a luz carregador. Lá, lé, lé, lé. Lá, lé, lé. Mãe, por favor. Deixa a mamãe te pegar. Vou ver o que eu vou buscar ela. Vestima de bozinha. Vamos dar vestima de bozinha. Tchau. Aqui. É só ela que tem aqui, né? Eu vou deixar aqui. Entra com ela, filha. Eu vou deixar ela. Porque mamãe não pode entrar no brinquedo. Ai, carinha. Tudo bem com vocês? A mami já já entrou comigo. Ela está muito mais cheia. Caiu a mão aqui. Que delícia! Delícia! Não quero sair, dá uma dança. Dá um mergulhão aí pra eu ver. É, meu filho. Vocês duas. Não, só meu filho. Ah, é? Achei o brinquedo. Vai dar um lugar pra mim, mamãe? Tem uma tabola de hoje. Deixa aí, Leandro. E aí, já deu meu pergulho. Lindo, galerinha. Estou bem forte comigo a comida toda. Que cheio. Oi, pessoal. Não se esqueçam de continuar o vídeo. Se inscrevam no canal. Dá um joinha. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.